e aí 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 e agora a gente vai tá vendo o somador né a gente já viu como é que monta ele tá aqui o circuito e nossas entradas a b c em que é o que é o outro e o que é o vai um né então beleza eu peguei que eu fiz eu encapsulei aqui copiei copiei tudo que tá eu vim aqui nessa ferramenta fiz um bloquinho fiz um bloquinho desenho né aí coloca aqui os pininhos e tal coloca os pininhos da nome para eles depois a gente seleciona e vem aqui no make dev a gente cria um componente novo jóia jóia depois é só entrar dentro aqui do nosso componente e colar aqui dentro foi o que eu fiz agora a gente tem todas as funções do nosso somador em bloquinhos jóia jóia agora vamos ver como é que ele vai funcionar beleza a gente tem aqui as nossas entradas a e b né que vão pegar os bits nosso primeiro termo nosso segundo termo e nós vamos fazer a soma entre eles aqui é tudo binário né tudo um e zero a saída do carryout que é o vai um né ele vai na entrada do vem um que é o sem e assim ele vai estar adicionando as casas posteriores então vamos ver como é que é onde ele eu falei tudo em zero né zero mais zero igual a zero então zero mais um é igual a um entendeu um aqui um mais um vai ser dois que é o nosso dez um e zero agora por exemplo dois e dois vai dar quatro dois mais dois a gente tem nosso quatro em binário e por exemplo aqui é quatro né sem então vou colocar quatro mais quatro seria oito o que eu vou colocar um número maior do que os quatro bits ele vai acender aqui o nosso carryout a nossa saída eu coloquei com nome diferente porque tava dando probleminha lá de compatibilidade tive que inventar nomes aí para as saídas jóia jóia bacaninha só que fica meio complicado ver assim né vou colocar um um display bcd pra gente tirar a prova né pra gente tirar a prova né deixa eu vir aqui bcd vou usar um atalho vou escolher um desses displays que tem aqui escolher este vermelho é jóia só colocar ele aqui ele já tá montadinho né ele é um display hexadecimal então vamos ver tudo em zero a gente tem zero aqui no nosso display zero mais zero igual a zero zero mais um igual a um dois mais dois igual a quatro e assim por diante mais um vai dar cinco seis que é quatro né quatro e quatro vai dar oito joinha e se estourar ele vai pra zero e vai um aqui que é o nosso seria pro próximo dígito a gente colocaria entre dígitos quantos dígitos a gente quiser é só multiplicar essas caixinhas se eu aumentar aqui ó vai mais um belezinha esse aqui é o nosso somador em blocos né eu também posso utilizar o display bcd para as nossas entradas vai virar um pouco de bagunça aqui mas eu vou tentar fazer fazer um teste aí todo mundo em zero vamos ver se deu certo aqui um aqui também é um 1 mais 1 igual a 2 2 mais 1 igual a 3 2 mais 2 igual a 4 né que é o nosso 100 4 mais 4 igual a 8 4 mais 5 igual a 9 e assim por diante o nosso somador funcionando direitinho aí o esquema pro subtrator é a mesma coisa depois eu vou fazer um vídeozinho mostrando ele bom bem bacaninha bem simples espero que o pessoal tenha gostado aí até a próxima aí galera com mais eletrônica digital não se esqueça de dar uma verificadinha aí no nosso canal tem bastante vídeo de aulas de AutoIT de Java de C a linguagem C é muito legal tem curso também de Arduino se tiver interessado é só dar uma olhadinha no nosso canal aí até a próxima valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri